Música Quem tá vencendo com o jogador a mais, tá tocando bola o Havaí O Havaí agora consegue ter controle do jogo, principalmente aqui pelo lado esquerdo Olha o João Lucas se mandou, puxou pra perna direita, bateu colocado lá dentro GOOOOOOOL João Lucas puxou pra perna direita, meteu aquele R2 do game Se bem que ela foi bem alta hein, vou livrar essa do Alex Por outro ângulo pra você O Renato faz o passo na frente, retativa do Vinícius pro Rômulo A chegada do Vitória, batida pro GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do papai do João Lucas pra Bahí Fulminante, 100% O Sport TV, o empate não é interessante pra nenhum dos dois Bola viajando na área, desvia no primeiro pau GOOOOOOOL João Lucas Depois da bola dentro da área, veja só, vamos ver ó Na direita vem chegando o Lourenço, vai passando, chega lá do outro lado com o João Lucas Encara a marcação, pedalou, carregou até o fundo, cruzamento rasteiro, Renato no ponto, Getúlio Prefere o passe mais atrás, o time do Havaí tem a bola Tocou no vazio, vem João Lucas, bateu pro gol, tá aqui lá dentro, Renato Agora pro Vinícius Leite, o João Lucas tá lá na esquerda Vinícius segura, entrega no João Lucas Getúlio vem pra área, Pedro Bambu na marcação Cortou pro lado, cruzou pro Renato Tocou, Jorge M Os lances de pau Palmeiras e Corinthians a decisão do Campeonato Paulista João Lucas no cruzamento pro Thiago Everton Felipe pra Jonathan Robert Bota a bola na esquerda pro João Lucas João Lucas fez o cruzamento Na trave Olha a sobra pra fora já No meio de novo com Leandrinho João Lucas vai trocando o passe O Havaí vai deixando também o tempo passar Quase 45 agora Movimentação na área Esperando o cruzamento João Lucas Passe no meio Vem chute pro gol Pra defesa do César Outro corte do Gilvan Cruzamento Olha o Havaí Tem a chance pra fazer furor Renato O rebote A tentativa Ainda o Pedro Rodô Ralf Entrega pro João Lucas Vem cruzamento Levantou Na área O toque de cabeça E ela vai embora pela linha de fundo Olha o Valdívia Olha o Valdívia Eis a finta pra cima Do zagueirão da equipe Do Palmas Olha o escorou de cabeça Olha o Prara de cabeça Toca pro meio Passa por todo mundo Aqui na esquerda João Lucas Olhou o Prara Descolou Cruzamento Fechado Fechado Subiu Não Quem subiu Meteu uma meia lua Deixou no chão Ali o Daniel Borges Cruzamento É bom Chegou o Havaí O toque pro gol Cruzeiro tem que subir Porque senão Toma Tá as costas João Lucas Invadiu Pé esquerdo Bateu Bateu pra fora Imóvel Faz essa jogada O Renato tem que fechar E o Renato não fecha Tá apático Bola vem na esquerda Pro João Lucas Havaí bateu direto Pro gol Eu sou Legendas por TIAGO ANDERSON